Estou aqui com o Marcos Araiva, que é do diretório do PSDB Pirituba, atuante, membro da Juventude, e que hoje nós tivemos aqui o Avança São Paulo, Pirituba, com a presença do Aluísio Nantes Ferreira, do Cerro, do Kassab. Como é que você viu toda essa movimentação aqui no seu diretório, na sua área? Bom, Farid, acho que essa movimentação é muito positiva. A vinda desse pessoal todo, gente de peso, vice-governador, prefeito, senador, nosso candidato majoritário, tantos candidatos a vereadores da cidade inteira, é reflexo disso. A comunidade estava participando, os moradores vieram realmente para mostrar. Pirituba não é área volátil, é Cerro, é PSDB, é azul no sangue. Pirituba vai levar essa vitória. O Cerro vai ser o próximo prefeito. Não tenho dúvidas disso. O que tem são conversas. A gente vai chegar na TV, vai mostrar as coisas, como são feitas, como devem ser feitas. Vai mostrar para as pessoas quem é a melhor opção. Um candidato vazio que está bem, que tinha exposição, vai começar a cair. Tem candidato ruim que vai ter exposição, mas não convence. Aí é o caso do PT. Mais dois debates na televisão, a população vai ver. É querer comparar uma Ferrari com um Celso. É um carro bom, mas você não compara o José Serra com nenhum outro administrador que existe hoje no Brasil. Não existe. É Serra para continuar o projeto que tem feito São Paulo avançar. Avança São Paulo, avança Pirituba. Abraço, París. Legal. Um abraço a você, Marcos. Até mais. Até.